Boa noite! Fala, Gabi, tudo bem? Beleza, e por aí? Tranquilo, tudo na paz por aqui. Tá me ouvindo bem? Você tá me vendo bem? Tudo certo? Te ouço, te vejo e por aí. Ah, tudo certo, também tô te vendo aqui, show de bola. Cara, que felicidade, hein, te bater esse papo aqui, trazer aí o que a gente tá conversando tanto nesses últimas semanas, como que a gente pode levar isso pra mais pessoas e poder contribuir aí pras pessoas que estão buscando também, né? Como receber pessoas, como atrair pessoas pra uma causa, pra uma ideia, pra uma empresa. Então, acho que tem um conteúdo muito rico pra transmitir aqui. Gratidão, desde já, pela confiança, pela abertura, pelo tempo, disponibilidade de estar aqui com a gente. Pois é, é bem isso que você tá falando, né? Eu acho que eu te agradeço a oportunidade de estar aqui desde a primeira vez que eu conversei com você. Você foi muito aberto comigo. Acho que foi esse movimento fluido dos dois lados que fez com que a gente estivesse aqui hoje conversando sobre isso, né? Então, eu que agradeço essa abertura aí comigo. Cara, uma das primeiras perguntas que eu faço aqui, e você não vai fugir dessa, é contar um pouco da sua causa. O que você acredita aí pra vida? Como é a sua visão de mundo? Como que você vê aí essa possibilidade de transformar a pessoa, transformar o mundo? Conta um pouquinho do que você acredita. Putz, essa é uma pergunta complexa, né? Bom, por mais que eu soubesse que você fosse fazer essa pergunta pra mim, eu não pensei nela antes, pra deixar o negócio surgir aqui. Mas, cara, como ser humano, eu acredito muito na nossa transformação, na transformação, sabe, do medo pro amor, a transformação da escassez pra abundância, sabe, sair dessa zona do medo, da angústia, ir pra confiança. Então, eu vejo esse potencial das pessoas, dos seres humanos. E isso é isso, e um processo de autoconhecimento há uns anos atrás, a partir de yoga, meditação, e desde então acabei não parando. Agora também tô indo mais profundo na parte de constelação mesmo. Então, assim, eu acredito muito na transformação do ser humano, acredito que a gente pode fazer diferente, acredito que a gente pode se relacionar de uma forma diferente. E eu gosto muito de negócios também, de uma maneira geral, então, por algumas experiências que acho que a gente vai ir um pouco mais profundo aqui também, durante essa live, senti uma vontade muito grande de aproximar todo esse meu lado mais espiritual, mais esotérico, mais autoconhecimento, com um dos negócios também. Então, acho que essa hoje é a minha causa principal, assim, mas, no fim das contas, empresas são feitas de seres humanos, né, então a gente primeiro transforma os seres humanos pra depois transformar as organizações. Com certeza. É bem, é bem por aí. Cara, que bacana, que legal. Fico muito feliz, né, de estar podendo estar aqui nesse momento, estar nessa existência, e começar a encontrar pessoas, né, que também acreditam nisso, que também estão fortalecendo pra que essa grande causa aconteça, que estão aí caminhando, e que a gente possa trocar, nos relacionar, nos aprendermos juntos. Então, pra gente começar, eu digo que eu tô muito feliz mesmo de ter te conhecido, ter conhecido um pouco da sua história aí, do que você acredita, e talvez esse é o melhor caminho, né, de a gente poder trocar e aprender juntos. Que legal. As pessoas estão entrando aqui, Vitor, e aí, aproveitando, fazer uma pergunta, né, nesse momento aqui da live, quem tá ao vivo, ou quem vai assistir depois, essa live gravada, de perguntar como que você, que tá assistindo a live, como que você vê a chegada de novas pessoas, seja na empresa que você trabalha, seja no... de como você atua na divisão de tarefas, de uma pessoa nova que tá chegando, como que você vê essa aproximação de pessoas. E aí, essa aproximação, através dos relacionamentos, acontece na nossa família, nas nossas amizades, nos relacionamentos pessoais, de casal. Como que é essa aproximação de alguém de fora, que às vezes você conhece, às vezes não, e como que nós lidamos com tudo isso? Essa é a pergunta aqui pra você refletir e como que a gente pode mergulhar um pouco nesse assunto, né, da aproximação de pessoas. E aí, Vitor, uma coisa que eu te falo muito, né, e eu acredito muito no campo vibracional de quando nós estamos com uma vibração muito positiva, muito alinhada com o nosso coração, com a nossa mente, com o nosso corpo, e nós estamos aí numa frequência positiva, totalmente alinhada com o nosso propósito, as pessoas começam a se aproximar. E essas pessoas não são qualquer pessoa, são as pessoas que também estão vibrando nessa mesma frequência, também estão compartilhando de alguns ideais, estão compartilhando de algumas causas. Então, talvez, o primeiro assunto aí, né, como que a gente vibra numa certa frequência, nós falamos o que nós acreditamos, expomos pro mundo, comunicamos, transmitimos o que está dentro de nós, e aí, consequentemente, as pessoas que também acreditam nisso começam a se aproximar, começam a chegar para o que o universo começa a mostrar que essa frequência é positiva e tem mais pessoas acreditando nela também. O que você acha disso? Bom, eu acho que eu estou vivendo isso na prática, né? Eu sempre fui uma pessoa muito racional, né? Até pela minha formação, eu sou formada em produção, já é minha de produção. Então, tive muita essa vivência da academia, da parte científica e tudo mais, e comecei a me abrir um pouco mais para a percepção do sentir depois que eu entrei no yoga e com a meditação. Então, assim, eu acho que é muito uma questão da gente olhar as situações que a gente está vivendo a partir de uma outra perspectiva, sabe? O quanto que a gente está aberto a sentir esse campo também de vibração, o quanto que a gente está disposto a mergulhar fundo na gente mesmo, a gente buscar entender um pouquinho mais o que faz sentido para a gente, qual que é o nosso caminho, qual que é o nosso propósito aqui. E muitas vezes esse é um caminho, muitas vezes não, ele é um caminho árduo, né? É um caminho difícil. Às vezes a gente acha que o caminho do autoconhecimento vai ser cheio de flores, vai ser bonitinho, vai ser só massagem nas costas e coisas desse tipo, mas, na verdade, a gente olhar para o nosso interior, a gente olhar para as nossas sombras, olhar para os nossos dados positivos, isso requer muito, primeiro, muita vontade de fazer isso acontecer, segundo, muita disponibilidade interna nossa para que isso aconteça. Então, eu acho que para mim essa mudança aconteceu quando eu passei a me permitir a sentir mais, quando eu passei a me permitir não ser uma pessoa tão racional como eu sempre fui e a explorar mais esse lado da minha intuição, das minhas emoções, dos meus sentimentos, quando eu comecei a confiar mais em um processo mesmo. Eu acho que isso, é claro, alinhado com toda a parte que é técnica mesmo de estudos e tudo mais, que isso vai aproximando a gente por questão de afinidade, mas eu acho que isso fica em segundo plano. Eu acho que a gente está aberto para o novo, aberto para que essas coisas aconteçam com a gente. Eu acho que é o mais importante. Cara, que legal. Porque a gente vê muito, né, Vitor, de pessoas que ah, eu estou sentindo mudanças na minha vida, mas ainda é por uma visão racional, ainda é algo que a mente está dizendo ah, eu acho que eu estou alguma coisa, eu acho que eu estou alguma coisa. A gente fica muito no padrão da mente, né? E às vezes a gente não dá, não coloca tanto foco, tanta energia no sentir. E aí a gente fala tanto de constelações sistêmicas, de princípios sistêmicos e o campo que se forma realmente não é o campo aqui somente desse espaço físico que está visível aos meus olhos, né? É um campo muito mais amplo que a gente se abre para que o universo nos proporcione encontros com pessoas que com certeza vão proporcionar algo no nosso crescimento, que vão contribuir para que nós aprendamos algo, para que a gente possa se relacionar melhor, para que o universo possa mostrar, né? Sinais claros e aí não é somente com os olhos físicos, não é somente com a mente que a gente vai identificar isso. Eu acredito muito na questão das frequências, né? E a gente se comunica com pessoas de outro lugar do mundo porque os ideais são os mesmos. E aí se você pensou algo aqui e essa outra pessoa lá do outro lado do mundo também pensou algo parecido, por algum motivo vocês vão se encontrar, né? Eu acredito muito nisso. E aí como que a gente leva isso para as empresas, né, Vitor? Com essa missão, esse propósito da Empresa com Alma de apoiar o crescimento dos grupos evolutivos, como que a gente pode incentivar as pessoas a terem esse olhar do sentir do campo, das ideias, dos sentimentos, das ações, né, que viabilizam ali o seu trabalho, que viabilizam as suas relações, como que a gente pode incentivar isso cada vez mais para as pessoas sentirem os seus relacionamentos no trabalho, na família, nos amigos, em todo momento quando você tem um sentimento na conexão com algo e aí não é só uma pessoa, é a natureza, é um animal, é um objeto, mas quando existe esse sentimento gera uma conexão e aí você começa a sentir o que realmente pode estar se conectando com você também. Porque senão a gente fica somente eu vou até a pessoa, eu falo, eu me conecto, mas eu não consigo ver o que vem de volta, eu não consigo ver essa troca energética, né, que a gente não consegue ver com os olhos, mas apenas sentir. Então, a gente possa despertar isso nas empresas, despertar isso nos grupos, nas pessoas que também estão abertas para isso. Sim, é, bom, uma coisa que eu acho, às vezes as pessoas falam que tem muita coincidência rolando na vida delas, né, mas o que tem por trás dessas coincidências são aspectos na minha percepção que eles estão além desse plano físico, eles estão além da nossa percepção dos cinco sentidos, né, então, às vezes a nossa própria mente lá fica limitada pela nossa percepção física das coisas, a gente acaba não entendendo porque algumas coisas estão acontecendo com a gente. e eu sinto muito, assim, quando a gente está vibrando em uma outra frequência, quando a gente está fazendo o nosso trabalho interno e essas forças sutis aí, elas vão se encontrando realmente em outro plano, sabe, no plano universal, no plano da inteligência cósmica, assim, por trás desse plano físico, e aí começam a acontecer essas coincidências, né, e muita gente dá o nome de sincronicidades. É isso que eu ia falar, sincronicidades. As pessoas dão esse nome, né, então, sabe, como que o que a gente está vibrando aqui hoje influencia também em outros aspectos que a gente não consegue ver, eu acho que isso é muito legal. E em relação às empresas, cara, pelas minhas experiências e pelas minhas passagens em alguns lugares, o, acho que o fator mais limitante que eu senti para que as pessoas comecem a olhar esse processo a partir de uma outra perspectiva é a questão da confiança, sabe, o quanto que eu me sinto confiante em ser eu mesmo, o quanto que eu me sinto confiante nem em ser eu mesmo, o quanto que eu me sinto confiante de não ser aquela pessoa que está levando aquela máscara para aquele trabalho, sabe, eu não preciso mostrar o meu eu 100% que eu sou, mas o quanto eu consigo trazer um pouquinho do meu eu para dentro da empresa. Acho que isso muda bastante, isso, enfim, requer muita disponibilidade das pessoas, muita vontade das pessoas, não é um movimento que precisa começar, por exemplo, com alta direção, com CEO, coisa desse tipo, pode começar numa escala muito menor ali embaixo, porque quando a gente muda um elemento do sistema, isso impacta no sistema como um todo, e aí vai ter duas opções, duas ou três opções, ou a pessoa fica lá porque está fazendo sentido e está mudando, ou a pessoa fica lá e aceita que ela vai ficar dessa maneira, ou a pessoa tem a opção também de sair de lá e buscar algum outro sistema, então eu acho que passa muito pela questão da confiança, sabe, o quanto que eu me sinto confiante em expor quem eu sou, em expor as minhas vulnerabilidades, em expor coisas que geralmente não estão nesse ambiente de trabalho, acho que passa muito por essa mudança de perspectiva, de olhar as pessoas a partir de um outro plano, não somente um plano profissional. Exatamente, cara, semana passada, para quem acompanha as nossas lives, fizemos uma live com o Tiago Giacomone, e ele é um professor de faculdade, de pós-graduação, e ele fala muito da questão de vulnerabilidade, de segurança psicológica, e esse foi um dos temas que a gente conversou na live da semana passada, e eu fiz questão de falar para ele de como quando nós temos consciência do que é esse tema, esse assunto, a gente começa a olhar para a nossa história, para a nossa trajetória, e a gente identifica, nossa, naquela empresa, naquele momento que eu estava numa empresa me doando 100%, talvez eu não era eu mesmo, porque ali eu precisava ser um personagem, eu não poderia expor o que eu acreditava, então eu vivenciei momentos na minha vida de estar em locais, em empresas, em grupos onde eu não podia ser eu mesmo, e aí, imagina, Vitor, que a gente sempre tem a oportunidade de fazer diferente, então por que a gente repete alguns padrões, né? Até aprender, Até aprender, e aí, um dos grandes aprendizados que eu tive na minha vida foi mais ou menos assim, eu aprendi muito o que não fazer com algumas experiências, sou muito grato com tudo que eu aprendi, e por isso que quando surgiu a ideia da empresa com alma, quando surgiu esse projeto, na hora, é muito assim, construa tudo de mais incrível que você acredita, de mais maravilhoso que está na sua mente, é a empresa dos seus sonhos, é o projeto dos seus sonhos, é com tudo que você acredita, coloca tudo lá, não deixa nada de fora, porque a gente vê tantas empresas aí falando coisas bonitas, mas a gente acaba não vendo a essência delas, porque elas ainda têm receio, ainda tem muitas pessoas, ainda tem muita divergência, no início, isso não foi implantado, então como que a gente sonha e idealiza tantas coisas maravilhosas, mas não coloca isso em prática, ou não faz valer, né? O que a gente acredita é colocar um voto de congruência, colocar um voto de liderança, de inspiração, de exemplo, e a possibilidade de cocriar algo novo mesmo que não exista, então, o que eu aprendi de não fazer, talvez, em algumas empresas e em alguns ambientes, eu fiquei muito, com muita certeza, certeza absoluta de que eu quero fazer diferente na empresa com alma e com todas as pessoas que vão se aproximar desse movimento, então, o que é possível fazer para proporcionar uma segurança psicológica, um pertencimento, uma coragem, uma confiança, todas as melhores virtudes que a gente acha que está longe, que está difícil, aqui é o momento de colocar, de praticar, de vivenciar, de ser, possibilitar um espaço, para as pessoas serem quem elas são, então, eu fiquei muito feliz de poder testar, testar e validar tudo isso que a gente aprende e consegue agora colocar em prática, então, é muito bacana encontrar pessoas que também têm consciência sobre esses temas, quem também está querendo fazer diferente na sua empresa, na sua equipe, no seu grupo, e sempre é tempo para a gente colocar aí os nossos ideais em prática, colocar isso na verdade, a gente vivenciar isso, se a gente teve experiências anteriores que não foram bacanas, por que a gente vai repetir isso na nossa empresa, no nosso projeto ou na nova empresa que nós estamos participando? Se nós formos direcionados até esse grupo, até essa empresa, que a gente possa colocar os nossos talentos à disposição, nossos talentos a serviço, com certeza a gente pode ser nós mesmos e dizermos o que nós acreditamos, não ficar repetindo padrões de antigos chefes, crenças que nós compramos do trabalho anterior, então, se você está assistindo essa live aqui, olha com esse olhar positivo de poder fazer diferente aonde você está hoje, ressignificando o que você aprendeu nas experiências passadas, então, eu acredito muito, Vitor, que nós temos essa possibilidade na empresa com alma de construir esse espaço que a gente tanto idealizou em outros momentos, que a gente tanto queria que fosse diferente nas outras empresas, agora a gente tem a possibilidade de colocar isso em prática. Exato. Bom, eu acho que isso é um presente que foi dado para a gente, ao mesmo tempo que a gente caminhou para que isso acontecesse, a gente tem uma linda oportunidade na mão de construir da forma como a gente sempre quis, talvez, e sempre sonhou. o que eu acho que o que impede talvez um pouco as empresas de realmente irem nessa direção de fazer algo diferente, de experimentar uma nova prática ou de, enfim, ir para esse lado mais da espiritualidade, talvez seja a questão do medo, a pessoa ou a empresa, ou às vezes o próprio fundador, se ele se confunde com a empresa em si, acaba virando uma coisa só, tem o medo, o medo, talvez, de não conseguir pagar suas contas ou o medo de não dar certo ou o medo da sua imagem ser vista de uma forma não tão positiva aos olhos dele do lado de fora e esse medo gera uma necessidade muito grande de controle, né? Esse controle acaba tirando essa criatividade, acaba tirando essa espontaneidade, sabe? Como se a empresa deixasse de ser um pouquinho criança também, deixasse de ser de arriscar um pouquinho, deixasse de ser um pouco ingênuo, deixasse de sentir mais o momento presente, ficasse muito tentando planejar o futuro e planejar uma meta, coisas que a gente nem sabe se vai acontecer. É uma ilusão a gente tentar prever alguma coisa, a gente tentar planejar como as coisas vão acontecer. E o que eu sinto que eu estou experienciando é que quando a gente se permite, quando a gente nos permite se colocar no nosso lugar de honra, quando a gente passa pela nossa própria autoaceitação, o que é que a gente veio fazer aqui, qual que é o nosso propósito, qual que é o nosso caminho, é que as coisas começam a fluir melhor, a gente se coloca a favor do fluxo da vida, a gente se coloca a favor da abundância. Se isso acontece para os seres humanos, por que não para as empresas também, né? Como que as empresas podem se colocar no seu próprio lugar de pertencimento, no seu lugar de honra? A partir dali, se conectar com outros sistemas que talvez estavam totalmente bloqueados por algum, enfim, por alguma experiência, por alguma tecnologia bloqueada, então acho que eu estou com, isso está muito forte para mim, como que eu consigo me colocar no meu lugar de honra? Como que eu olho para essa pessoa, Vitor, e eu reconheço os meus talentos, reconheço os meus potenciais, e eu vejo que sim, eu posso fazer diferente no mundo, e que o meu trabalho realmente pode impactar a vida de muitas pessoas, então quando a gente olha por esse lado, eu acho que a gente se coloca muito em prol desse fluxo da vida, em prol dessa abundância, então, sabe por que esse universo só expande, porque ele queria em algum momento contrair, porque ele ia ser contra nós, não faz muito sentido, e aí a nossa mente fica nessa guerra, essa alma puxando para frente e a mente puxando para trás, então eu acho que eu estou passando muito por isso, a gente se colocar nesse lugar de pertencimento, de honra própria, e reconhecer os nossos talentos, reconhecer os nossos potenciais, e é um convite sobre como que as empresas podem fazer isso também, não é um movimento simples, mas ele pode começar a qualquer momento. Exatamente, a Josiane escreveu aqui, fala muito positivo com força de transformação, é Josiane, eu acho que todas as empresas, todas as pessoas que idealizam um projeto, assim como o Vitor estava falando, a gente sugere que as pessoas iniciem com uma ideia de transformação do mundo, não apenas de sobrevivência para pagar as contas, e aí, quantas empresas a gente vê de misturas do lado pessoal com o lado profissional, a pessoa está pagando, está pegando o dinheiro da empresa para pagar a conta pessoal, e ela não consegue ver essa divisão, então uma empresa já nasce, talvez com uma energia de medo, de escassez, uma energia de sobrevivência, e aí, Vitor, vê se você concorda comigo, porque a gente fala tanto de organizações exponenciais, e existe o movimento do LALUX, que é o Reinventando Organizações, que a gente estuda tanto os níveis de consciência das empresas, estuda tanto a evolução das empresas, e tem empresas que realmente já nasceram com um certo nível de conhecimento, com um certo nível de ideal colocado ali, que foi o nível de sobrevivência, e dificilmente, pode ser que passem anos, passem décadas, troque, todos os tipos de pessoas naquela empresa, mas talvez o que foi, o ritmo que foi ditado ali no começo, ali no início, era de sobrevivência, então, dificilmente elas vão mudar e se transformar e vão se reinventar, então, que as empresas possam nascer cada vez mais conscientes, conectadas com um serviço para o bem maior, conectadas à espiritualidade, empresas que olham para as futuras gerações, para níveis de consciência mais elevados, então, empresas que nascem nisso, não no sentido de uma empresa nasceu para pagar conta, com certeza essa empresa vai ser diferenciada, vai perdurar, vai durar diante de tantas coisas que podem acontecer, diante de tantos contextos, novos contextos, olha quantos contextos estamos vivenciando agora, e aí tem empresas que nunca pensaram nisso, porque elas estavam pensando na sobrevivência desde o dia 1, então, talvez, empresas são convidadas a nascerem, a se reinventarem ou renascerem com o nível de consciência de espiritualidade, com o nível de consciência de serviço, não de sobrevivência, pensando sempre na sua evolução. Pessoas entrando aqui, Thomas, Bate, querido, querido amigo, Jana, pessoas entrando aqui, que bacana, Ket também escreveu aqui, que lindo te ouvir, pois está em total harmonia com a causa da empresa com alma e também com o que pôs no coração do Gavis. O que você acha, Vitor, de empresas que nascem desde o dia 1 no meio de sobrevivência e empresas que nascem pensando na evolução, que nascem pensando a longo prazo? Bom, eu acredito muito que a energia do fundador, a energia do realizador da ideia, ela perpetua na empresa como um todo, né? Então, acredito que uma empresa, uma organização, um grupo, ele, como um grupo, ele nunca vai conseguir ultrapassar o nível de consciência do seu fundador, né? Então, se ele nasce realmente nessa questão da sobrevivência, vai ser isso que vai ser perpetuado para essas pessoas. E vai ser com base nesse sentimento, nessa emoção, que elas vão tomar suas decisões, né? Então, eles acabam se descolando um pouco desse intuitivo, porque essa é a nossa questão de sobrevivência, nosso chakra básico lá embaixo não está equilibrado, né? Como que a gente vai conseguir pensar e sentir coisas mais superiores e mais sutis? Então, eu acredito muito que a transformação dessas empresas ou o nascimento dessas novas empresas ou o renascimento que você disse, ele passa muito pela transformação do líder dessa empresa, né? Porque ele vai ser a pessoa que vai ditar o ritmo pelo qual as coisas vão acontecendo ali. E, como eu disse, aí eu trago de novo, se as pessoas começam a fazer um movimento abaixo, esse movimento pode sim influenciar essa pessoa. Mas, se não se não rolar dessa maneira, vai ser muito difícil para que essas pessoas se sintam pertencidas naquele sistema, porque elas já estão vibrando em outra frequência. Elas já estão pensando a partir de um outro nível evolutivo, não é a questão da sobrevivência, né? E, ao mesmo tempo, fazendo um paralelo até, assim, uma pegada mais social, realmente tem algumas empresas que nascem já com essa necessidade de produzir, né? Então, como que a gente ajuda essas pessoas que precisam realmente dessa produção a entrarem nesse outro nível de consciência? acho que esse é um desafio muito grande também, é que algumas pessoas precisam produzir porque elas realmente precisam produzir, elas precisam, enfim, comprar o seu alimento, elas precisam sobreviver. Então, acho que para essas pessoas é um desafio muito maior fazer isso acontecer, né? Mas, eu gosto muito da metáfora de quando a gente joga uma pedra em um lago, né? Quando a gente joga a pedra no lago, aquele primeiro círculo é um círculo maior, aí depois ele vai se formando círculos menores e esse círculo maior interno é como se ele fosse a energia do fundador. Então, esse vai ser o que vai perpetuar para todas as outras camadas ali, né? Então, acho que passa muito pela mudança interna desse fundador. Acho que essa pessoa precisa querer sair de onde ela está e olhar para um outro movimento porque senão qualquer ferramenta ou técnica ou algo que você colocar nessa empresa, sabe? Uma técnica de reunião, uma facilitação, uma meditação, uma mediação, qualquer coisa nesse sentido, você vai acabar perdendo a força no caminho porque ele não está ancorado no pertencimento daquele sistema, nos compromissos que aquela pessoa fez com o sistema. Vitor, eu já tenho visto muito, né? E para quem ainda não está participando, nós temos um grupo no WhatsApp, onde trocamos aí experiências, aprendizados e essa ideia desse grupo é de ser um grupo evolutivo, de poder contribuir, de poder participar, de poder aprendermos a nos relacionar com um grupo de pessoas e tem sido muito rica essa experiência, essa troca. E a gente tem visto muito, inclusive hoje, aconteceu no nosso grupo, de pessoas que estão vendo novos ciclos chegarem até ela. São empresas que estão falindo, são empresas que estão se reinventando, são pessoas que estão sendo demitidas. Então, diante de tanta mudança, como que a gente consegue ter uma consciência mais ampla, mais expandida, para entender os princípios que estão desde o começo da empresa e como o líder está se mostrando diante de algo, como é uma extensão do ideal que ele acredita e como esse ideal é fortalecido por mais pessoas, não só por ele. Então, eu acredito muito que existe essa possibilidade, esse convite de olharmos para um sistema de uma empresa, sistema de uma equipe e identificarmos como as coisas estão realmente acontecendo ali. Diante de um contexto novo vem um vírus, a natureza vem nos mostrar algo e o que o líder que está diante de um sistema, a pessoa, o fundador, o diretor, alguém responsável por uma equipe, está dando um chiado aí. É, é o meu gatinho que está aqui. Eu vou tirar ele, colocar ele para o chão. Diante disso, desse novo contexto e como que os líderes se mostram à prova, porque tem pessoas que realmente nunca tiveram preparadas para isso, nunca se mergulharam dentro delas para se autoconhecerem, para estarem prontas. Às vezes, as pessoas são colocadas em posições que elas não queriam, seja assumir uma empresa familiar, seja uma sucessão, seja um convite para assumir um cargo que vai se trazer um benefício financeiro, mas como realmente você olha para tudo isso, identifica de que é possível aprendermos juntos, existem pessoas nesse sistema, sou eu que posso incentivar um novo ritmo e aí como que nós incentivamos as pessoas a olharem para o que realmente está além delas. Então, esse grupo, como eu disse no começo, no WhatsApp, tem sido muito bacana identificar o nível de consciência de cada pessoa, o tempo de maturidade de cada empresa, de cada pessoa que passou por algo que às vezes ela rejeita, ela não aceita o que o universo está mostrando, o aprendizado que está surgindo e como isso gera um certo ciclo vicioso. E aí, se a gente quer falar de mudança, de transmutação de energia, de medo nas organizações para uma energia de amor, de abundância, a gente tem que entender um ciclo virtuoso que pode surgir. E aí, que bacana que a gente tem a possibilidade de conversar com líderes, conversar com pessoas que estão à frente de empresas, à frente de sistemas e apoiá-los nesse momento onde eles vão ditar o ritmo diante de uma crise, não importa o que aconteça, nós estamos juntos, não vamos nos perder a cabeça, não vamos entrar em um estresse mental e no medo e ter que admitir pessoas, porque talvez essa é a primeira resposta e essa foi a crença que nós tivemos nas empresas anteriores, onde acontece algo inesperado que pega a empresa de surpresa e a primeira reação é mandar as pessoas embora, é desistir de algo, é falir a empresa, então, que a gente possa, através da empresa com alma, através de projetos e movimentos que incentivam isso, lembrar as pessoas, lembrar os líderes que sempre é possível ir além, sempre é possível dar continuidade no trabalho que começou através de uma empresa, mas que quando a gente tira a identidade, tira o produto, tira o serviço, o que fica as pessoas, as relações, então, que a gente possa incentivar isso e aí a pessoa que é líder de si mesma, que ela tem autoconsciência, que ela tem maturidade para isso, ela se transformou, ela tem consciência de como as coisas realmente são, com certeza essa pessoa vai poder apoiar a equipe, apoiar a empresa, superar desafios tão grandes que eles nunca imaginariam se eles poderiam superar sozinhos e aí a importância do autoconhecimento, a importância da espiritualidade para guiar alguns pontos e alguns ciclos que as empresas estão. Sim, concordo com tudo e eu acho assim, os líderes que se colocam nessa posição de, por exemplo, eu tenho que ser o salvador, o arquétipo do salvador, É, te ver muito isso. Eu tenho que, enfim, resolver todo o problema que minha equipe tem e tudo mais, eu acho que essa pessoa acaba até deixando de se aproveitar da inteligência coletiva das pessoas, daquele próprio sistema como um todo, né? Às vezes a pessoa não se coloca numa posição de humildade, enfim, pelos seus motivos internos. Exatamente. E aí ela acaba deixando de entender possíveis soluções que talvez partiriam de uma simples pergunta ou de uma simples fala, por exemplo, pessoal, minha equipe, não sei o que fazer, vocês podem me ajudar nesse momento? Então, assim, para a pessoa fazer isso requer muita coragem também, né? Porque ela vai ter que quebrar todo aquele estigma e aquele, a forma como essa pessoa foi criada, às vezes ela tem aí 20, 30 anos de mundo corporativo. A única referência que ela tem, né, Victor, dos trabalhos anteriores era repetir o que o chefe dela fez com ela. Exato. E às vezes é o que a família fez com essa pessoa também, né? Então aí já entra em um outro patamar mais profundo ainda do negócio. E eu acredito muito na questão dos compromissos dentro de uma empresa. Eu acho que isso faz com que o sistema ele se ajuste cada vez mais. Um compromisso não é um valor, porque um compromisso é um compromisso. que se assume com outra pessoa. E travou um pouquinho, hein? Voltou? Será que foi só aqui? Será que foi no Victor? Você está me ouvindo? Agora eu estou. É, cortou a sua fala. Travou. Tá. Você está meio quadriculado aqui na imagem. Eu aperto para o lado da internet aqui. Deixa eu ver o negócio. Será que é aqui? Pessoal, vocês estão assistindo? Está ok? Vocês estão me ouvindo? Ouvindo o Victor? Como é que está aí? Dá um retorno para a gente, por gentileza. Agora melhorou? Como que está? Ainda está travando aqui. Será que é aqui? Está travando? Espera aí. Você está me ouvindo? Estou. Estou te ouvindo. Deixa eu ligar o meu 4G aqui. Ele roda melhor. Que bacana. A Sabrina escreveu aqui. Que ânimo ouvir isso. A expansão da consciência está ampliando rápido. Parabéns. Que legal, Sabrina. Eu fico muito feliz de pessoas novas chegando aqui na nossa live. De querendo se aprofundar. Querendo conhecer novos temas. Que possibilidade. Fico muito feliz com a sua presença aqui. Com o seu comentário. Josiane, o novo entrando no campo. Que bacana. Fala aí, Vitor. Agora você voltou. Agora voltou. Certo? Então, boa. Então, está falando assim sobre como que eu gosto muito da abordagem dos compromissos dentro de uma empresa para fortalecer o pertencimento. Porque eu acho que quando a gente coloca, por exemplo, valores, uma declaração de missão, visão, valores, isso na minha percepção torna-se algo um pouco fixo. Às vezes, dentro de um mesmo compromisso, cabem diversos valores pessoais de uma pessoa. E como que você vai determinar que todas as pessoas novas que entram no sistema vão ter os mesmos valores? Sendo que quando cada vez que você coloca um novo elemento dentro de um sistema, isso impacta ele como um todo, né? Então, por que os valores continuariam os mesmos? Por que a cultura continuaria a mesma? Então, eu acho que quando a gente faz um laço de confiança em volta de compromissos, isso torna-se ao mesmo tempo uma coisa forte, porque é um compromisso que eu fiz com você como pessoa e ao mesmo tempo não fica fixo. Isso abre espaço para o novo, abre espaço para a transformação. A gente deixa de olhar uma organização como algo estático, que é como ela sempre foi, e passa a olhar uma organização como um organismo vivo, como algo que está se adaptando constantemente, com base em alguns compromissos, né? Então, esses compromissos é a fundação da empresa e não são aqueles valores, por exemplo, que talvez eram os valores do líder, mas o líder e o fundador não, por exemplo, não ousou mudar os valores dele por conta de uma nova equipe que entrou ali. Talvez essa nova equipe não se sinta alinhada com isso, então, sabe, cria uma tensão muito, muito grande ali dentro. Então, eu gosto muito dessa abordagem dos compromissos. Sim. Cara, porque é muito assim, a gente vê empresas que nascem com um grande reflexo aí do fundador, só que se esse reflexo é algo estático, assim como você disse, é como se fosse uma impressão da mente daquele fundador naquele dia e hora exata, naquela data. E aí, se a pessoa não se abre por novo, seja para ela evoluir, para ela ter consciência, rever conceitos, rever as suas crenças, rever os valores que importam e ela se deixar permitir, né, a mudança da empresa também, do sistema, do que ela colocou aí no organismo vivo, se for apenas algo estático, isso nunca vai mudar e aí vão chegar e vão sair pessoas e as coisas não evoluem. Por quê? Porque é um xerox que está na parede, né, algo que o cara colocou no dia 1 e ninguém mexe naquilo. Agora, se a gente tem essa consciência de uma empresa como o organismo vivo que está em constante mudança, constante evolução, constante mutação, assim como a natureza, assim como nós, seres humanos, nós sempre estamos revendo o que nós acreditamos, abrindo para novas realidades e evoluindo e expandindo a consciência nesse processo, nessa jornada. Então, eu acredito muito que... Vê se faz sentido, Victor, eu acho que eu já te falei isso, agora eu não estou lembrando, a gente falou sobre tanta coisa, mas eu acredito que a cada novo elemento do sistema, o sistema tem que se reorganizar para emergir algo novo que represente aquelas pessoas. E aí, quantas empresas realmente estão dispostas a abrir mão da propriedade material, propriedade ideológica, contrato social, de dizer que aquela empresa não está apegada apenas a uma pessoa, que não pertence a um dono, e aí eu vejo, infelizmente, eu vejo tantos cursos e treinamentos fortalecendo, ah, você é dono de empresa, você tem que mandar no seu navio, você tem que ser comandante da sua empresa, não sei o quê. Eu, na minha visão, isso não encaixa, porque a pessoa tem que estar aberta a olhar para a equipe, para quem está do lado dela e olhar para o que está emergindo na cultura com aquelas pessoas, o que está emergindo do novo sistema, porque senão a gente não olha um organismo vivo, um ecossistema, a gente tem que aprender com a natureza, senão a gente vai achar que é algo estático, é algo material, que foi idealizado, projetado e ninguém mexe. Se é uma visão da natureza que está em constante evolução, a gente olha para uma planta que chega a uma outra planta perto dela e aquilo, o ecossistema cria uma nova, um novo modelo, uma nova coisa que vai emergir dali. Então a gente tem que entender e ter essa consciência de que as empresas estão em constante evolução e a gente precisa estar aberto para ver e sentir o que está emergindo ali naquele campo, daquelas pessoas. Então eu sou muito a favor, quando eu vou fazer facilitações das empresas, de olhar para o que está emergindo da equipe, o que está surgindo aqui agora. Porque o líder, o diretor, o dono, falar é uma coisa, agora o que a equipe está precisando, o que está emergindo daquela cultura é outra. e aí como que as empresas se abrem para olharem e reverem seus conceitos que antes um dia foi escrito, um dia foi pautado e a gente não olha aquilo como uma verdade eterna, uma verdade absoluta, porque senão a gente fica numa única realidade. E aí a gente fala tanto de pensamento sistêmico, tanto de constelação familiar, constelação sistêmica, a gente precisa abrir a nossa mentalidade, abrir a nossa mente para as múltiplas realidades que existem realmente. O Thomas escreveu aqui, Victor, antes de você fazer o seu comentário, o Thomas escreveu, eu acredito que se focar na espiritualidade e aplicar na empresa acaba recebendo uma energia cósmica da abundância. Não como objetivo, mas se for jesuíno, se for genuíno, acontece. Legal. Uma coisa que me vem desse comentário seu é que essa abertura ao novo ela não precisa estar diretamente ligada a uma quebra de hierarquia, por exemplo. Porque talvez a pessoa que está lá em cima da organização ela está com medo de perder o estátua, está com medo de perder o controle, está com medo de perder o poder. E o que eu acho que esse novo olhar para as empresas propõe não é que as pessoas tenham menos poder, mas é que elas tenham o poder necessário, que elas tenham o máximo de poder que elas podem para aquela função que elas estão exercendo. E estar aberto ao novo não significa abrir mão do seu posto como fundador, não significa abrir mão do seu posto como líder, como CEO. Você vai ser tão importante quanto porque esse movimento ele só vai acontecer realmente de uma forma forte, de uma forma genuína, como o Thomas falou, se isso vier desses líderes, né? E essa é a base. E eu acho também que às vezes a empresa quando ela fica muito olhando para o passado, olhando, às vezes ela faz uma hierarquia uma vez e isso aí fica durante cinco anos valendo, faz uma descrição de uma função de um cargo a cada dois anos e aquilo lá fica parado. Então, isso acaba tirando um pouco também o senso das empresas de se colocarem no momento presente. Elas ficam muito apegadas ao que a mente, na verdade, as suas memórias do passado e o que a sua mente está projetando para o futuro. E quando a empresa se coloca no momento presente, ela pode captar realmente as reais necessidades que as pessoas têm, assim como, por exemplo, quando você vai fazer uma facilitação que as pessoas dizem coisas para você. E por que elas dizem? Porque você está presente com elas, porque você está ali disposta a ouvi-las, né? Então, como que a gente faz também para trazer as empresas para o momento presente, tirar elas um pouco desse planejamento louco lá para frente, porque acho que esse ano é um ótimo exemplo, né? Imagina a empresa que fez um planejamento estratégico aí de cinco anos e começou em 2020. Cara, tudo já, né? Então, como que a gente torna essas empresas cada vez mais responsivas àquilo que está acontecendo hoje, àquilo que está surgindo organicamente, como que a gente introduz realmente esse olhar mais para a natureza, como que a gente olha a natureza como uma referência de crescimento, de crescimento orgânico, né? Quando a gente estava começando, você falou sobre o crescimento exponencial, isso é meio que uma loucura, porque como que você vai crescer de uma forma exponencial todo mundo em um planeta onde as coisas são finitas? Uma hora vai dar ruim, sabe? Uma hora esse sistema ele vai sobrecarregar, ele não vai funcionar. Então, eu gosto muito desse pensamento de trazer as empresas para o momento presente para que elas possam perceber realmente o que está acontecendo e reagir muito mais rápido àquele problema. Porque tem essa questão também, se a empresa fica planejando, 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 quando ela coloca isso em prática, já passou, já foi o time, já não dá mais. Então, como que você faz isso tanto para produtos, para serviços, mas principalmente para as pessoas em si, né? Como que você está presente para as pessoas para utilizá-las como se elas fossem microsensores da empresa, onde a lente daquele CEO, a lente daquele fundador não chega. Então, como utilizar essa inteligência coletiva como um todo? Eu gosto muito da verdade de trazer para o presente para isso. Com certeza. A Josiane escreveu aqui a natureza como referência, exatamente. Existem grandes movimentos, grandes filosofias recentes, trazendo essa abordagem de como as empresas podem aprender com a natureza, como nós podemos aprender com a natureza. Seja aí de uma cultura regenerativa, que a gente consegue encontrar a forma das coisas saírem e voltarem de uma nova forma, que nada vai ser destruído, tudo vai ser reaproveitado, tudo vai poder contribuir de volta para a natureza. ou como a gente olha, eu gosto muito de filosofias de desenvolvimento humano, de espiritualidade, principalmente o xamanismo, que nos ensina a olhar a natureza, a olhar a nossa relação e conexão com cada coisa da natureza. E aí, nessa grande metáfora, quando nós temos entendimento, isso reflete na nossa vida com as pessoas, reflete no nosso trabalho, na nossa atuação, na forma de como vemos o mundo. Então, através dessa reconexão, desse resgate com a natureza, sempre é possível nos reconectarmos com nós mesmos e termos mais clareza e conexão através da espiritualidade, através dessa conexão energética com as outras pessoas também. Eu acredito muito que podemos aprender sempre com a natureza e resgatar aí algumas coisas que foram perdidas durante o tempo, né? Que a gente não fique apenas comprando crenças, gerações atrás, de gerações, repetindo padrões, repetindo conceitos, sem experienciarmos e vivenciarmos algo novo para ser exemplo, aí ser uma ideia nova para as futuras gerações. E aí, Victor, fazendo um adendo do que você falou, você está me ouvindo? Travou aqui. E aí, que o Victor caiu de novo? Vamos esperar ele voltar. E aí, pessoal, o que vocês estão achando aqui da live? Está me ouvindo? Ah, você deu uma travada aqui e voltou. Ô, Victor, complementando aí, eu acredito que para a gente, temos aí uns 10 minutos finais para a gente trazer essa visão, já que você falou, de visão hierárquica, esse é um tema de uma outra live, para a gente falar dessa estrutura hierárquica, eu tenho muitos conceitos que eu levo para as empresas um pouco diferentes do que estão acostumados aí. E aí, não é uma visão apenas de ser aquele rebelde que discorda de algumas coisas, mas de ter um entendimento e ter uma consciência do que realmente funciona e aquilo não é a única realidade, é possível fazer diferente. E aí vai depender das empresas, vai depender das pessoas de repetirem padrões e encontrarem o seu melhor modelo, o seu melhor jeito. Então, quando a gente fala de visão hierárquica, estrutura hierárquica, a gente fala do modelo mais tradicional das empresas, de pirâmide, de um chefe, de um diretor, existem cargos, existem uma estrutura e nos últimos anos e décadas surgiu movimentos mais horizontais, mais pensando aí em círculos, em sistemas, visão sociocális, prática, autogestão, todos os modelos horizontais ou lacracia que possibilitam em as empresas a serem mais fluídas, mais orgânicas, sem tanto controle, mais autônoma das pessoas, as equipes mais autônomas, né? E aí, Vitor, eu tenho um pensamento que às vezes eu acho até absurdo para falar, mas eu acredito que quem está aberto para isso consegue entender e ter um entendimento. quando o fundador trouxe da mente dele uma ideia e colocou no papel, começou a materializar, isso se tornou uma empresa, um projeto, algo maior do que ele, que isso seja não para suprir uma necessidade ou alguma coisa que faltou dentro dele. porque a gente já falou, às vezes as empresas nascem com essa sobrevivência de pagar a conta, mas também pode nascer com um certo ar de preencher um vazio dentro dele. E aí, quando esse vazio não é olhado, quando essa pessoa não tem consciência de onde é esse vazio, e aí, quando a gente trabalha de constelação sistêmica, a gente vê, né, que tem muita coisa da nossa infância que não foi resolvida, não foi aceita, não foi trazida para a consciência, quantas empresas a gente vê que os donos, as pessoas que fundam, elas fundam para poder ter um certo poder, ter um certo comando, ter um certo prestígio, olhar, tudo que faltou, talvez, na infância dela ou que os pais dela fizeram com ela, que ela não teve um entendimento do que é essa hierarquia dentro da família, e ela distorceu com comando e controle, proibindo coisas que essa pessoa, que essa criança você queria fazer, isso vai refletir ela mais adulta, criando um espaço para ela ser o pai que ela teve, para ela repetir o padrão, e aí a importância dessas pessoas, desses líderes, se conhecerem, se autoconhecerem, para não repetir esse padrão, esse padrão, porque senão, você vai estar querendo suprir uma necessidade de controle que você teve na sua infância e você quer fazer isso com o seu colaborador, você quer fazer isso com outras pessoas, então, se uma pessoa tem essa possibilidade, essa oportunidade do universo de materializar uma ideia, um ideal, uma causa, em algo mais físico, em um projeto, em uma empresa, que não seja para substituir ou tapar um buraco da sua infância, que seja você com maturidade, adulto, tendo a consciência de que você está contribuindo para o mundo, que você está se colocando a serviço de algo maior para as futuras gerações, não é por você, não é para suprir algo que você gostaria muito de ter, eu sempre quis mandar em alguém, sempre quis ter uma casa grande com pessoas trabalhando, eu sempre queria fazer isso porque meu pai fez isso comigo ou que aconteceu isso com alguém da minha família, pô, que a gente tenha essa consciência e leve isso para as pessoas e para os líderes que as empresas é um propósito muito maior, não apenas repetir o que faltou, repetir padrões, esse é um dos temas também da live de quarta-feira com o Alexandre Quadreira, a gente vai falar sobre o verdadeiro propósito de uma empresa, a gente vai falar um pouco sobre isso mais a fundo, o que você acha disso, Vitor? Cara, eu acho que eu estou aprofundando um pouquinho mais nas constelações organizacionais agora, e em algumas vivências que eu estou passando, a gente vê e fica muito claro sobre como a gente vai constelar um problema, alguma coisa, da organização e cai na família, sabe? Não tem como, então, essa mudança passa pelo nosso autoconhecimento enquanto seres humanos, enquanto pessoas, porque muitas vezes a gente repete os nossos próprios padrões que a gente tem na família, no trabalho, e eu acho que assim, o mais interessante é que isso é de forma inconsciente, a pessoa não tem consciência disso, qual vai ser o meio aquela pessoa vai encontrar de tornar isso consciente, de tirar isso lá daquele fundo, daquele baú com unidinho cheio de aranha e trazer realmente de uma forma prática para que ela possa olhar para isso, e esse movimento pertence à pessoa, pertence a ela, então, eu acho que toda transformação nas organizações ela passa pelo autoconhecimento do ser humano, porque de novo, as organizações são feitas de pessoas e acho que é muito isso, eu estou vendo muito como que os movimentos das constelações organizacionais vira e mexe caem nas famílias das pessoas e como que se uma pessoa leva um trauma desse familiar para dentro de uma empresa e como que ela impacta todo mundo que está abaixo dela ali também, uma equipe, um setor, enfim, alguma função específica. E esse vai ser o ritmo que vai ser replicado em todo o sistema? Sim, sim, muitas vezes tem a questão também da gente estar realizando o sonho que os nossos pais tiveram que não pode ser realizado, né? Sim. Então, isso, enfim, aí, cada uma outra live só para falar sobre constelações, né? Então, mas eu acho que essa mudança ela começa pelo autoconhecimento da pessoa, começa pela vontade dela de se conhecer, de ir profundo, de conhecer mais a si mesma, de conhecer aquelas diversas outras carinhas nossas que estavam escondidas lá dentro, assim, naqueles traumas, aqueles fluxos energéticos interrompidos e colocar isso para fora de uma forma que fique claro, que fique simples, né? Mas eu acho que o mais importante é que esse processo seja feito sempre com muito cuidado, com carinho, sabe? respeitando realmente o tempo das pessoas e se não for para ser naquele tempo, com certeza foi porque era um aprendizado com aquela pessoa que precisava passar. Então, eu estou muito com algo em mim que eu até comentei com você hoje que tudo o que está acontecendo para mim, na minha vida, era o que tinha que acontecer porque eu tinha algo que aprender com aquilo. e isso me traz uma coragem muito grande para o momento presente, para não ficar nas loucuras da mente porque a mente começa a projetar aquelas coisas que você vai fazer ou as coisas que você deixou de fazer lá atrás. Mas quando a gente olha todas as situações e os desafios como oportunidades de aprendizado e aceita que a gente tem que passar por aquelas coisas para ser um aprendizado, esse processo se torna muito mais fácil, muito mais fluido. E isso está me ajudando bastante a esses tempos. Ó, a Gizane escreveu aqui ouvir a alma da empresa com amorosidade. Exatamente, Gizane. Que bacana seus comentários aqui e que bacana que podemos encontrar pessoas nessa jornada, né, Vitor? Isso é uma das coisas que eu te falei. Que bacana do universo enviar pessoas nessa mesma frequência para a gente poder compartilhar, para a gente poder crescer e a gente poder incentivar mais e mais pessoas não só dentro das empresas, mas na vida dela, no trabalho, a começar a fazer diferente com mais consciência, com mais clareza, com mais conexão, mais humana, mais amor e todas as virtudes que a gente achou um dia impossível de se relacionar com a palavra empresa, que tudo isso possa ser interligado e conectado com uma fluidez tão grande assim como a nossa fluidez da vida. Então, fico muito feliz de encontrar pessoas assim também. Ó, ele está querendo muito aparecer na live, eu vou ter que mostrar ele. Mostra aí. Qual que é o nome? É o Krishna. Como? Krishna. Krishna? É. Esse é o Krishna. que legal. Ó, a gente está nos últimos um minuto e meio aqui. Cara, então eu quero agradecer de coração o seu tempo aí, a sua disponibilidade para estar aqui, para te compartilhar. Essa é a primeira live de muitas que a gente vai fazer, trazendo temas aqui para a gente levar para as pessoas, transmitir uma mensagem de espiritualidade, transmitir uma mensagem de expansão do que é a gente ver em empresa, o que quer ver em grupos evolutivos. e com certeza estamos juntos nessa jornada, hein, Vitor? Gratidão, irmão. Estamos juntos demais, obrigado, obrigado pela abertura, pelo processo todo, está sendo um crescimento enorme para mim, eu acho que isso aqui é só o começo de algo bem grande que a gente vai construir. E eu queria aproveitar e mandar um beijo para a Josi, a Josi é minha amiga, parceira, terapeuta. Ah, que legal. Tem muito dedo dela nesse processo todo aqui, eu queria deixar um beijão para ela já também. Ah, que legal, que legal, Vitor. Eu acho que é muito importante, né, a gente ter pessoas do nosso lado que apoiem, contribuem para a nossa caminhada, para a nossa jornada. A minha esposa também, a Cat, Propague Amor, está sempre por aqui e me apoia em todos os movimentos da Empresa com Alma, todas as iniciativas que estão ligadas à espiritualidade, e a gente está sempre junto, compartilhando, crescendo. Então, é muito importante ter pessoas, né, para poder incentivar isso cada vez mais. Cara, obrigado, gratidão a todos que estão aqui, que participaram da live, que vão assistir depois também e a gente espera aí na próxima live, quarta-feira, com o Alexandre Coadelli. Gratidão a todos, Ayrton, obrigado. Até mais.